Ximamanda, há cerca de um ano você postou no Instagram um vídeo em que você ouvia a artista brasileira Xenia França e você escreveu que estava preocupada com o Brasil, preocupada com um governo que você classificava como populista e que você via muitas semelhanças com o dos Estados Unidos à época, o governo do Donald Trump. De que maneira você imagina que o Biden mudou o rumo, esse rumo nos Estados Unidos, onde você também reside? E qual é a sua preocupação hoje a respeito do Brasil? E aí, porque os últimos meses foram difíceis para mim, eu não tenho realmente seguido a world news na forma que eu usually do. E então, normalmente, quando eu read a world news, eu read a lot sobre o Brasil, porque eu estou interessado em Brasil. I haven't read in detail as much recently, but I do know that the virus' effects are still really badly felt there. And my thoughts are always with Brazil. I think that Brazil is a country that deserves better leadership. I think that Brazil is a country that 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 is